Bom, eu já fiz a pintura, já até iniciei as estampas e vou mostrar agora para vocês como fazer. As estampas são aqueles motivos que a gente vai colocar aqui, que podem ser corações, podem ser florzinhas, bolinhas, formas geométricas, a gente pode fazer xadrez, listrados, tá? Então, aí vai da imaginação de cada um. Então, eu vou fazer alguns modelos básicos para vocês aprenderem. Eu utilizo esse material aqui, que é o Faça Bolinhas, né? Ele é um instrumento para pintura que tem várias pontas de tamanhos diferentes. E eu uso também agora esse outro instrumento aqui, que é para fazer olhinho, tá? Você tanto pode usar essa marcação central, né? Colocando aqui, riscando, tem vários formatos de olho, né? Como você pode usar as pontinhas para bater, como eu vou fazer nesse caso. Mas se você não tem esses instrumentos, isso não quer dizer que você não possa trabalhar. Você pode usar qualquer coisa que você improvise na sua casa, tá? Pode ser uma ponta de alfinete, o cabo do pincel, um grampo, tem uma série de materiais que servem. Então, vamos fazer o coração. O importante nesse caso é você trabalhar com as tintas um pouco diluídas com água. Então, eu preparei várias cores aqui e já coloquei água, tá? Então, o coração, nesse tom aqui, né? Que é o coral, eu vou pegar e vou fazer uma bolinha, outra bolinha do lado e mais uma embaixo e dar uma puxadinha, tá? Então, são três bolinhas, uma ao lado da outra e uma mais abaixo. Eu vou fazer um bem aqui no cantinho, ó. Uma bolinha, duas bolinhas e a terceira você dá uma puxadinha, tá? Ele fica como um coração. E essa estampa aqui eu completo, ó, fazendo bolinhas brancas em volta dos coraçõezinhos em vermelho. O importante pra manter um trabalho bonito, né? Pra ficar uniforme é você manter a distância igual entre cada elemento. Vou fazer agora essa florzinha aqui, que parece uma margarina. Aí eu vou usar esse outro instrumento. Eu primeiro faço o miolinho, ó, vou bater aqui com a cor o amarelo cádmio, o miolo. Agora eu vou pegar com a mesma pontinha menor, o branco, e vou fazer, ó, uma, duas, três pétalas, tá? Então, aqui tá a minha margaridinha. Depois eu vou completar com tinta verde, um tom de verde claro. E aí sim, um pincel, pode ser um pincelzinho zero, um pincelzinho fino, eu faço os traços e as folhinhas, tá? Agora eu vou fazer outros detalhes com o instrumento aqui, com o faça bolinhas, que fica bem legal. Então, eu quero fazer uma florzinha, florzinha básica. Você faz as bolinhas centrais, seria o miolinho da flor. Tá, espalha já o número de florzinhas que você vai fazer. E depois você vai pegar uma outra cor e vai fazer cinco bolinhas ao redor desse miolinho central, formando as pétalas. Quando o detalhe encostar, assim, no limite da área, você também para, né? Você faz até o limite, tá? Então, ó, cinco. É interessante você pegar a tinta sempre que necessário, mas também você pode deixar a tinta que tá no faça bolinhas, porque aí elas ficam de tamanhos diferentes, tá? E aí completo, ó, por exemplo, com esse verdinho claro e faço algumas bolinhas aqui ao redor. Também fica legal. Outro motivo que a gente faz, que fica bem bacana, deixa eu pegar aqui meu pincel, pincelzinho número zero, eu vou fazer com o pincel. Se você não quiser usar o instrumento, você pode fazer, ó. Por exemplo, triângulos. Triângulo é facinho de fazer, em várias direções. Vocês estão vendo que é bem rapidinho, né? Porque tudo que eu faço aqui nas mini-aulas, eu faço mesmo na hora. Então, dá pra pintar bem rapidinho um coração desse, é um trabalho que rende, tá? Aí entre os corações, mais bolinhas, né? As bolinhas são nossas amigas pra toda hora. E vou fazer um trio de florzinhas aqui que é bem legal, ó. Você escolhe três cores. Vou começar com o azul, azul caribe. Aí eu vou pegar, por exemplo, esse vermelho coral aqui que é bem bonito. Eu ponho uma bolinha do lado, ó. Um dos lados, uma bolinha nessa outra cor. E uma terceira cor, que aí no caso vai ser o amarelo. Sempre que eu troco a cor, eu limpo. Faço a bolinha, né? Pinto a bolinha. Pronto. E aí, pra finalizar, mais bolinhas. Aí pode ser um tom diferente. E só pra dar mais um charmezinho, com o pincel você pode puxar, ó. Como se fossem umas folhinhas. Bom, eu fiz aqui essa florzinha, então, que é um trio de bolinhas. E depois com o pincel zero, o que que eu fiz, ó. Puxei, assim, uma pinceladinha de verde, como se fossem as folhas, tá? Então, aqui tá terminado o motivo principal. Agora, eu vou fazer um detalhe que dá toda a diferença, que é a imitação da costura, né? Como se tivesse um pês-ponto e, portanto, fosse o bordado. Eu vou usar tinta pra tecidos. Só que essa tinta pra tecidos vai ser colocada em frasco com bico aplicador, que é esse aqui, tá? Que tá aqui ao lado. Esses frascos, ou você consegue comprar, tá? Existe já pra venda, vem um frasco com algumas ponteiras metálicas. Ou você usa de algum produto que você tenha, que já tá vazio, você reaproveita, tá? Coloca a ponteira metálica pra ficar um traço mais fino, tá? Tinta preta, tinta pra tecido preta. E você vai só fazer isso aqui, ó. É um tracejado bem delicado, bem facinho de fazer. Não precisa se preocupar com o tamanho, né? Você pode variar. E ele faz toda a diferença, porque ele parece mesmo o pês-ponto da costura. E aí, você vai finalizar essa imitação do patchwork, né? Vai ficar bem interessante. Depois, o tecido pintado, você vai usar ou pra fazer o pano de prato, né? Montando no tecido de sacaria com o acabamento que você quiser. Ou você pode utilizar essa pinturinha pra fazer um sachezinho. Você pode aplicar em camiseta, como eu já fiz várias sugestões aqui. Enfim, aí é a criatividade de cada um. E essa técnica, realmente, é muito bacana. Eu acho que quem gosta de pintar em tecido, tem nessa possibilidade aqui de fazer a imitação do patchwork. Fazer um trabalho que, atualmente, tá super na moda. As pessoas estão valorizando bastante. É rápido, como vocês viram. E não requer grandes habilidades. É só um pouquinho de paciência. E o resultado fica bem legal. E o resultado fica bem legal.